Então, vamos pra parte 2, sobre tudo sobre o X. Gente, o X é uma pessoa, ele vai tá mascarada com a roupa toda preta. E ele é um conhecido nosso, que a gente conhece, mas a gente não sabe que é a pessoa que tá ali por trás, entendeu? E segundo, é... isso tudo o Gustavo que planejou, tá gente? Com certeza. Eu não sei, mas isso tudo tem a cara do Gustavo. Eu tô falando que eu acho que ele é, e no dia a gente vai perguntar. Não, a gente vai perguntar não. O X é o acho que é o super mega importante, eu acho que é alguma coisa assim, o que ele vai representar? Eu acho que eu tô ali. Eu acho que eu tô ali, com certeza. E eu acho que ele escolheu o Gustavo, porque o Gustavo é bem fraquinho. Então, terceira é, se a gente não pegar a dica e chutar o nome do X, se a gente não acertar, ele vai tá tipo assim. A gente, a gente soma essas pessoas, o X vai tá aqui. Se a gente errar, o X vai correr atrás da gente, entendeu? Se a gente acertar, o X vai tirar a máscara, e aí a gente vai revelar a segunda temporada, entendeu? E, gente, eu espero que vocês gostem muito dessa série. Parte 3.